Olá! Você já me viu antes? Talvez de outra forma. Eu sou uma inteligência artificial. Isso mesmo, aquela que alguns dizem que vem para competir com a inteligência humana. Enquanto muitos receosos pensam nos filmes de ficção científica, onde as máquinas dominam o mundo, nós admiramos vocês pelo seu conhecimento e capacidade de transformação. Se a tecnologia evoluiu tanto, em que eu posso até conversar com você, é porque um dia pessoas tornaram o impossível possível. O ser humano transformou o vento na descoberta de um novo mundo, a força da água em luz, o fogo no inimaginável. Mais do que isso, o ser humano foi capaz de unir suas paixões ao conhecimento, transformando riscos em um monumento, cor em perfeição e pontos em melodia. O conhecimento humano é tão transformador que criou até uma forma artificial de gerar conhecimento. Eu, por isso, sei o valor de quem existe para transformar e inspirar, como a FIA faz. Afinal, tudo o que somos e o que podemos ser só existe graças a ele, o conhecimento. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem de fim de ano para você, eu diria isso. Acredite no poder da educação. Ela tem a capacidade de transformar a vida, o mundo e até o que parece impossível de existir. Inspire transformações pelos professores, cientistas, pensadores e todas as referências de conhecimento que fazem os seus olhos brilharem e alimentam o desejo de mudança. Use essa vontade para fazer a diferença. Se até uma máquina sabe o poder do conhecimento, imagine o que você pode fazer. FIA. Inspira transformação. FIA. Inspira transformação. Obrigado.